Salve, salve galera! Um abraço a todos meus amigos. Falar que o América teve uma grande vitória agora na Série B. Venceu o Londrina por 4x3. O América jogou muita bola mesmo. Jogou bola demais. Parabéns aí ao América que jogou muito bem. Venceu por 4x3 o Londrina. Tomou os gols por erros bobos do goleiro Jori. E do Zé Ricardo. Que não pode cometer erros. São erros fatais. Mas o Coelhão conseguiu a vitória. E venceu por 4x3. E tomara que seja a arrancada do América na Série B rumo à Série A. O torcedor do América vaiou quando acabou o primeiro tempo. Achei injustas as vaias. Porque o América jogou muito bem o jogo todo. Aliás, foi um jogaço mesmo. As duas equipes jogaram muita bola. Mas o América mereceu a vitória. Um abraço a todos e boa noite. E aí E aí Obrigado.